Olá, bem-vindos à TV Falcão Azul. Eu sou a Mariana e hoje teremos um treino de bodystep. Faremos um treino cardio coreografado, utilizando apenas uma plataforma. Se você não tiver uma plataforma em casa, você pode desenhar com uma fita, um retângulo no chão e vai dar tudo certo. Vamos? Vamos. Comecem atrás do step, com as pernas afastadas. E começa tocando step com uma mão de cada vez. A gente vai começar fazendo alguns agachamentos, com os pés bem afastados. Olha só, para embaixo, segura. Levanta. Step touch, para a direita e para a esquerda. Dê passos alternados, mais ou menos do tamanho do seu step. Já fica pertinho dele. A gente já vai subir com quatro marchas em cima. Quatro, três, dois, um. Volta para baixo. Os movimentos são bem simples. Na primeira e na segunda música. Vamos preparar o corpo para o treino. Olha só, dois joelhos repetidores. Marcha no chão. Dois joelhos. Perna direita sobe. E a perna esquerda pisa no step agora. Só no chão. Toque repetidor lá na diagonal do lado direito. Deixa sua perna da frente bem flexionada. No tronco alto. Vamos dar. Dois agachamentos. Um joelho. Bem rápido. Começa a fazer os movimentos maiores conforme você for sentindo o seu corpo esquentar. Deu certo aí? Quatro marchas no step. Esquerda. Mesma sequência, a gente troca o lado agora. Verifique se o seu pé está pisando completamente em cima do step. Dois joelhos repetidores. Um, dois, segura. Esse aqui é um movimento alternado. Mais um. Toque repetidor para o seu lado esquerdo. Lá na diagonal. Frequência cardíaca sobe rápido, né? Atenção. Dois agachamentos. Puxa o joelho bem rápido. Mais uma para cada lado só. Vamos de novo. Do início. Quatro marchas no step. Vem. Forever. Vai aumentando, colocando mais intensidade também no movimento dos braços. Joelhos repetidores. São dois. Segura. Do you come back home? Atenção. Para no meio. Vira para a sua direita. E alonga bem a panturrilha. Deixa a perna de trás totalmente estendida. E alonga a perna, que ela vai trabalhar bastante hoje. Pode trocar o lado já. Vira. Vira. Mais três movimentos aqui. Volta de frente. Agacha alternando os lados. Soca o step. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Fácil até aqui. Levanta, aproxima suas pernas, perna esquerda. Quatro marchas. Decorou? Body step tem essa característica de ter uma complexidade baixa, mas uma intensidade muito alta. Dois joelhos. E marcha. De novo. Vamos mudar, hein? Um toque para cada lado. Nos cantos do step. Pé inteirinho apoiado. Side to side. Atenção. Básico com a perna direita. Direita e esquerda. E aí você verifica de novo se o seu calcanhar está tocando step bem firme. A gente vai usar mais step nessa música 2, mas a gente ainda está aquecendo. Faz o seguinte. Conta três básicos. E agora desliza para a direita e para a esquerda. Básico de novo. Três. Em dois. Desliza subindo seus joelhos. Side to side. Lado a lado. De novo. Balança. Opa! Opa! Lado a lado. Um toque simples no meio. E os outros para os lados. Bate uma palma lá longe. Coloca mais movimento dos braços. E aí você aumenta gasto calórico quando você movimenta mais partes do corpo. Básico. Perna esquerda. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Verifica a sua postura. Deixa o tronco bem alto. Uma combinação simples. A gente vai entrar de novo nos três básicos. E agora desliza para a sua esquerda e para a direita. Opa! Vem! Lado a lado. Side to side. Faça uma flexão nos dois joelhos para passar de um lado para o outro. Abaixa. Mais uma. Esquerda. Um toque no meio do step. E dos lados. Side to side. A gente vai entrar na música três já. Com uma intensidade um pouco mais alta. Olha o próximo movimento. Pise nas laterais. Pisa ao lado do step. E esse joelho da frente, esse joelho de cima, ele flexiona um pouco mais. Você pode continuar aqui ou intensificar num tchá-tchá-tchá. All right. Vai deixando o movimento mais soltinho. E eu tenho três opções nesse primeiro momento. O tap, o tchá-tchá-tchá ou o galope. Você vai pisar em dois pontos diferentes do step. Mais para as extremidades. Olha só. Joelho simples desse lado. Sobe, eleva, pisa atrás. Tenta fazer com que esse joelho de trás suba até a linha do quadril. A gente vai descer do outro lado. Seis marchas em cima. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. E desce. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vira. Olha o próximo. Abre. Dois agachamentos. E saia com um joelho. Opa. Deixa esse afastamento bem grande. Perto de um agachamento sumô. É hoje que essa perna fica dura, hein? De hoje não passa. Quem lembra do galope? Deixa eu ver. Lado a lado. Pá, pá, pá. E a qualquer momento que precisar, pode voltar para o tap e dar uma respirada. Você que manda. Joelho simples. Desce o lado e começa tudo de novo. Desce para um lado e fazer igualzinho para o outro e não ficar com ciúme. Vamos dar seis marchas em step. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vai embora. Sai. Ou esse. Ou na próxima. Agacha. E um joelho para sair. Evita inclinar muito o tronco para frente. Abaixa o bumbum. Consegue. Vamos, comigo. Estou suando já, hein? Você também? Só que é vida. Mais uma. Galopes. Para fechar. Quero uma pose bem bonita nesse final. Pare no galope. Pá. Primeiro pico. A gente vai virar de lado. Com a perna direita bem pertinho do step. Cruze o step. Volta. E o básico vai sair com a perna de trás. Agora cruza com a esquerda. Cruza. Cruza. Básico com a direita duas vezes. Vai soltando um pouquinho mais. Cruze o step. Direita, esquerda. Básico com a esquerda. Com a perna de trás. Cruza. Básico com a direita. E se você aprendeu, a gente vai acrescentar o movimento de braços agora. Básico. Esquerda, esquerda, direita. Cruza o step. Olha para a direita, olha para a esquerda. Vem. Para frente. Para trás. Básico. I'm over. Tranquilo. Um calcanhar atrás. Você pode fazer aqui. Ou com propulsão. Vai se calcanhar chegar bem perto do bumbum. Vamos dar. Básico. Direita, esquerda. Só ele. Só ele. Agora não precisa pensar muito. Aproveita. Dá um descanso para o seu cérebro. Outro movimento simples. Três joelhos repetidores. Três. Dois. Troca a perna. Se você é um aluno iniciante, fica nesse. Se você já treina mais tempo, complete duas tesouras. Joelho. Tesoura. Tesoura. Joelho. Joelho. Tesoura. Tesoura. Joelho. Ou aqui. Vejo que é melhor para você. Três. Dois. Um. Sentiu que é o primeiro pico cardio da aula? Está difícil de conversar aqui, viu? Do começo, cruza o step. Básico ou corrida. Dá para aumentar ainda mais a intensidade. Corre. Corridas. Quero mais uma vez, viu? Calcanhar atrás. Relembra. Salte ou não. Atenção. Só o básico. Esquerda e direita. Refresco para a cabeça de novo. Põe a mão no coração. Você acha que está rápido? Três. joelhos. Troca a perna. Em três. Dois. Um. Ou esse movimento que continua valendo, ou combina com a tesoura. Três. Dois. Está vendo que a contagem é a mesma? Três. Dois. Um. Quatro mais. Com a energia até a última repetição. Eu sei que dá vontade de tirar o pé agora. Mas sabe quanto falta? Mais 45 segundos só. Cruza. Vem para frente. Corridas. Vem. É hora de superar o cansaço. Trinta segundos mais. I'm over. Um calcanhar. Para cada lado. Side step. Vem. Capricha. Qualidade. Intensidade. Agacha no step. Na próxima. Fica. Fum. Vamos fazer um intervalinho? Vou. Me. 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 Tchau. Voltamos para o nosso segundo pico. Quero que você se posicione agora do seu lado esquerdo, do lado esquerdo do step. De lado para ele, um joelho, quatro tesouras. Um joelho. Pensa que o seu braço direito vai ficar sempre na lateral do step agora. Fica aí e olha para mim. Eu vou dar a volta ao redor do step com esses dois movimentos que a gente fez até agora. Joelho e quatro tesouras. Se estiver inseguro, fica do jeito que está. Ou vem comigo. Vira. A cada pisada no step, você vai descer em uma borda diferente, completando a volta inteira. Mais uma volta. Bora. Move your body. Decorou? Esquece mais, hein? Olha só. Cruza e vai para lá do outro lado agora. Atravessa o step. Vou te dar algumas opções aqui. Ou vai por cima, saltando. Ou sem saltar. Ou ainda pelo chão. Tesoura desse lado. Segura. Vira para o step e olha. Um, dois, tesoura. Um, dois. Duas tesouras no chão só. O tamanho da tesoura você define. Deixa o tronco levemente inclinado para frente. Vamos mudar, hein? Vamos pôr esse tic-tac para funcionar aí. Dois joelhos. Um chinelo. Está vendo? Abre e fecha. Grande. Nesse chinelo, agacha um pouco. Pá. Move your body. Leve esse coração para o pescoço agora. Última. Atravessa. Tchau. Aqui. Aqui. Ou aqui. Desce daquele lado. Tesoura. Segura. Vai virando para o step. Na próxima. Dois joelhos em cima. Quatro tesouras. Fácil de acompanhar, né? Sou muito apaixonada por essa aula. Atenção. Joelho igual. Um chinelo. Anda ver. Com a energia. E agora que o cansaço bateu mais forte, você tem que tentar lembrar o que te motivou a começar esse treino hoje. E aí a gente refaz as forças. Mais uma vez. Cruza. Vai. Na maior intensidade que você conseguir. Atenção. Para tudo. Vá para trás do step. Duas opções. Ou salta. E faça uma flexão de braços. Ou vá para trás e para frente. Mantendo seus joelhos no chão. Aqui. É o nível menos difícil. Deixe os ombros bem longe das orelhas. Se você quiser ir além, salte para frente sem tirar as mãos do step. São poucas repetições aqui. Levanta. Vem do outro lado. Arruma o cabelo. Tesoura. Lembra que ela volta inteira? A gente vai fazer para o outro lado agora. Um joelho. Quatro tesouras. Um. Ao redor. Treina. Move your body. Mais uma volta. Inteira. 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 Vamos fechar com o movimento mais poderoso da música. Atravessa. Joga esse braço lá no alto. Puxa o joelho. Chega. Vira o step. E faremos uma música mais voltada. para a força de membros inferiores. Você vai começar em cima do step. Com o pé direito mais centralizado. O movimento é esse. Agacha e sobe devagar. Agacha, cruzando os braços. E suba equilibrando. Apara. Volta com a postura bem aberta. Eu sei que você está cansado. Eu também estou. Mas a gente vai fingir que nada está acontecendo. Deixa esse movimento limpo. Pisa lá para trás. Não há fundo. Veja até onde que o seu joelho da frente está avançando. Ele não pode passar a ponta do seu pé. Fica três insistências. Lá atrás. Três. Dois. Olha o próximo. Eleva os dois braços. Abre. Três. Dois. Um. Procura manter um alinhamento da cabeça e dos ombros. Logo acima da pélvica. Tudo certo? Queimou já ou não? Joelho repetidor. Segura esses braços lá no alto. E fica. Deixa sua perna da frente. Praticamente na mesma posição o tempo inteiro. Deixa fritar. Chega. Perna esquerda em cima. Bem centralizada. Na próxima. Agacha. E suba o joelho devagar. Agacha. Suba o joelho lentamente. Dá uma olhadinha para baixo. Veja se os dois pés estão na mesma linha. Mesmo ritmo. Num afundo. Pisa lá para trás. Para. E volta. Essa música é curtinha. Um. São três insistências agora. Abaixa. Faça com que o joelho de trás... Alinha com a altura do estéreo. Três. Dois. Um. Estende o braço. Vai embora. A gente vai terminar no joelho repetidor. Deixa esses braços lá em cima. E fica. Toca bem de leve o chão. Se você perceber que os braços estão caindo, você pode deixar as mãos na cintura. Dois. 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 A gente vai mudar o step de posição agora. Vamos voltar a trabalhar com ele na posição inicial, como começamos o treino. Esse é o momento mais descontraído da aula. Faça três vezes o tap. A gente vai dar uma dançadinha agora. Básico no meio. Taps. Em três. Dois. Básico. Continua no tap. Ou você já pode soltar um tcha-tcha-tcha. Básico. Vem. No tcha-tcha-tcha. Três. Dois. E um. Meio. Olha esse braço. Joga todo o seu charme agora. Básico. Tcha-tcha-tcha. Três. Dois. Básico. E o calcanhar atrás. Você pode fazer sem saltar com o braço mais baixo. Ou lá no alto. Uma pequena propulsão aqui embaixo. Quatro. Marchas. Quatro. Três. Dois. Um. Desce do step. Quatro. Três. Dois. Um. Olha que maravilha de break que você vai fazer agora. Respira. A gente merece. Na próxima, puxa. Um calcanhar atrás para cada lado e a marcha fica igual aqui atrás. Puxa. Puxa. Quatro marchas. Dois. 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 Se liga agora, hein? Faça duas poses bem bonitas em cima do step. Para. Para. Dois. Eu sei que você consegue fazer muito melhor com isso aqui. Se liga. Tchau, tchau, tchau. Vou acrescentar mais um temperinho agora, hein? Básico. Olha pra mim. Vira. Três. Dois. Eu quero seu pé esquerdo no step, no chão e no step de novo. Três. Dois. E um, perna esquerda, step. Chão, step. Vem com a direita agora, hein? Puxa o calcanhar de trás. Lá no bumbum. Vai com energia. Até o último segundo. Se comprometa. Quatro marchas. Hold. Esse é o momento. Você tem 15 segundos pra descansar. Dá aquela relaxada nos seus ombros, né? A gente vai ficando cansado. A técnica vai lá pra baixo. Reorganize. Puxa o calcanhar atrás. Duas vezes. Marcha igual. Duas poses no step. Vem. Para. Para. Marcha. Leve esse braço lá pra baixo. Perto da coxa. Vamos dar. Tchau, tchau, tchau. Tenta fazer o combo completo agora. Ou o básico ou o pivô. E ainda dá pra acrescentar uma jogada de cabelo, hein? Ó. Pivô ou o básico. Calcanhar atrás. Nos cantos do step. Manda ver. Tchau. Estamos nos aproximando do último pico do treino. Chega. Virem os steps novamente. E é aqui que a gente vai fazer o último round. A gente começa em cima do step com toques alternados. É de cima pra baixo que você vai trabalhar agora. Conta quatro movimentos. Dois pra cada lado. Troca. Quatro vezes. Quatro. Três. Dois. E um. Duas vezes. Pode colocar propulsão nisso aí. Dois joelhos. Nada impede de você fazer com uma intensidade mais baixa. Ou até sem o movimento do braço. Grava essa combinação. E cruza o step. Lado a lado. Pode ser assim. Pode ser aqui. Pode ser sem pular. Treina seu. Um toque pra cada lado. Calma. Se liga. Abre, abre, sobe o joelho. Abre, abre, sobe o joelho. Scruggle. Joelho. E essa perna, tá tremendo ou não? Essa resposta é sim. Treino certo. A gente vai parar no chão agora. Desce o step. Segura. Primeiro olha. Depois você faz. Step. Salta. Salta. Levanta. Levanta. Se não, só levanta. Abaixa. Salta. Salta. Sobe. Baixa. Que vai ser a maior frequência cardíaca da aula. Para tudo. Sobe no step de novo. Toques alternados. Conta quatro. Quatro. Três. Dois. Para cada lado. Lembrou? Daquele jeito. Mostra. Mostra por que veio. Dois e dois. Go. Last one. Haniss. Vamos dar Cruza Lado a lado Treina Treina Leva o seu nível de condicionamento físico A outro patamar Toca lado a lado Outro break A gente merece Misericórdia Straddle Abre, abre o joelho Abre, abre o joelho Eu sei que você está cansado Tensa Falta menos de dois minutos Para você fechar esse treino Extremamente intenso Agora Para Do outro lado do step Vira Step Salta Salta Levanta Ei Se terminar essa música Com o cabelo arrumado Tem coisa errada aí Né não? Não Quero mais duas Para tudo Agora arruma o cabelo Sobe no step 40 segundos para fechar Toque simples Daquele jeito Essa última série Dois Dois No gás Alterna Alterna Olha aquela sensação de vitória De final de treino Chegando Ei Último movimento Lado a lado Lado a lado 15 segundos A pose da vitória Agora E aí Uau Muito, muito, muito Obrigada pela companhia Não se esqueçam de se inscreverem no canal Ativar as notificações Vejo vocês na próxima aula